Esse é o rapaziada da internet que acompanha a gente aí, Emerson Braz na rádio, meu compadre Ulisses, né Ulisses? Isso aí. Estamos aqui diretamente do A&B, acabamos de passar o som da Dragões aqui. Vamos ao Carnaval 2012, daqui a pouco o Império de Casa Verde vai passar o som. Emerson Braz, meu parceiro, vai gravar. Estamos juntos, estamos juntos. E o seu programa, rapaziada, acompanha o seu programa na internet, como que é o esquema, qual que é a parada? Fala aí pra lá, galera. É isso aí, a Rádio Web Estúdio Bertolini a partir de março agora, depois do Carnaval, uma nova temporada do programa Web Samba, com o meu amigo Emerson Braz, que vai lá fazer um samba pra gente. Que dia que é a parada, Ulisses? Vai ser todo sábado a partir da 1h30 da tarde. Opa, estamos juntos, diretamente do A&B, o carro da Império. Aquele carro da Império? É, o carro da Império, bonito pra caramba. Logo, logo eu vou estar filmando os carros pra rapazes, ele tá acompanhando aí, beleza? Diretamente do A&B, hein? É isso aí. O pessoal da Coreia aqui, o Chapolin já passou o som, já tá ali ajeitando a galera. É tudo nosso. Nós com o Fátio Cimentel na área também, certo? Estamos juntos. Falou, Ulisses, valeu. Estamos juntos, um abraço.